O que é? Fala. Eu fui convidada pra fazer cenário de uma peça de teatro e fiquei de dar a resposta hoje. E eu não quero. É isso. Eu não quero. Fica quietinha aqui em casa. Pronto. Tranquila. Confia em mim. Confia em mim. Hoje eu vou acertar a nossa vida. Vou dar um grande passo. Cris, não se trata de dinheiro. Entende isso? Eu sei que eu tenho talento, que eu posso vencer com o que eu faço. É o meu trabalho. Eu amo ele. Ele também faz parte da minha vida. Entendeu? Como é que eu vou fazer você entender, meu Deus? Não tem que se preocupar. Só isso. Quietinha aqui, poxa. Tô dizendo a você. Vou acertar a nossa vida. Cris, não existem coisas básicas na vida? Tá. Por exemplo, beber água, comer, dormir. E daí? Então, são coisas importantes, sem as quais você não consegue viver. Eu, sem o meu trabalho, eu não consigo viver. Entendeu? Não, não tô entendendo nada. Eu só sei de uma coisa. A minha mulher não tem que trabalhar. A minha mulher não tem que trabalhar. É isso. É simples. Eu quero a minha mulher cuidando da casa, cuidando dos filhos. É só isso. Só. Eu vou acertar a nossa vida. Eu vou resolver isso. Eu? Dá pra entender agora? Não quero conversar mais sobre isso. Já vem você com esse papo. O que você quer? Que eu saia daqui num dia como hoje, irritado já? É isso que você quer? Estragar o meu dia? Qual é? Claro que eu não quero. Você quer. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu vou fazer isso. Mãe Lene, pelo menos me desejá-la boa sorte? Boa sorte. A próxima vez que eu for lá, você vai comigo. Cristiano, eu posso vir com vocês? Não dá, não, eu posso, não dá. Copa, não pode sair não, senhor, tem muita coisa pra trabalhar aqui, que história é essa? Aí, good morning, galera, good morning, paniquita metaleira, good morning, aí. Vou lá na casa do magnata, tô legal? Você tá ótimo, agora eu tenho péssimas notícias pra você aqui no jornal. Qual é, jaburu, vai jogar vudu em cima de mim de manhã cedo? Lê isso aí pra você ver. O que foi, Fanny? Repórteres que entrevistaram todos os criados do milionário. Uma criada declarou que teve um sujeito que andou rondando a casa e até namorou com ela e fez mil perguntas sobre o casal. Agora, depois do roubo, o cara sumiu. Seu menino, só vai tomar café? Vá pro diabo. Não, não é. Mas não é possível, paniquita. Ela não vai me reconhecer, a gente se esfregou no escuro. Como não vai reconhecer? Lê a notícia toda pra você ver, lê. Ela disse que é capaz de reconhecer o sujeito a qualquer momento. Turumuzada, meu irmão. Só comigo que rola uma festa. Ô, Macaco, te manda. Vai lá sozinho. Ó, pra variar eu perco o melhor da festa, né? Você é praga de madrinha. Não é possível, meu irmão. Ele ficou pé da vida. Bom, eu vou indo. Tchau. Boa sorte, meu amor. Tchau. Tchau, Fanny. Eles são capazes de fazer um retrato falado do Miro. Não, o que me preocupa é que se pegam o Miro, pegam o Cris. Ah, isso não resta a menor dúvida. Beleza. Beleza.